Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias, apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Diante dessa entrevista, psicóloga Mariângela Veiga Forte, eu gostaria da sua avaliação, da sua análise, principalmente a respeito dos impactos da pandemia diante da nossa população, sobre o aspecto, sobre o ponto de vista emocional, porque de fato acho que a população está enfrentando problemas muito sérios, além dos problemas de saúde, questão física, a questão da alimentação das pessoas mais pobres, temos também as questões e problemas emocionais. Quais os impactos na sua avaliação, na sua análise, psicóloga Mariângela Fortes? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, bom dia a todos vocês. Bom, é assim, o impacto já estava sendo previsto, eu lembro que logo no iniciozinho da pandemia, eu fiz um congresso na Faculdade de Polícia de Medicina, onde eles já falavam do impacto emocional, que seria a quarta onda, e que seria para o final, porque como era o comecinho da pandemia, a gente não sabia ainda quanto tempo ia durar, o que ia acontecer. Então, essa quarta onda que era prevista no final de tudo, ela já está aí. Então, a demanda de consultório, eu estou aqui em um dos consultórios que eu trabalho, ela está imensa, imensa, imensa. E são vários fatores. As pessoas que tinham, por exemplo, uma ansiedade leve, hoje é uma ansiedade super, super, super grande. As pessoas estão tendo surtos de ansiedade, estão indo parar em pronto-socorro, porque tem aquela sensação de que está morrendo, falta de ar, o coração disparado, tremendo, tremedeira, e acaba tendo aquela sensação de que eu estou tendo alguma coisa física. E também aumenta a demanda dentro de pronto-socorro. E são crises de ansiedade, isso está muito comum. A depressão aumentou demais. É muito tempo confinado. E numa situação que a gente não tem saída. A gente tem que ir confinando. Então, esses atendimentos e essa demanda, vai cada vez maior. Agora, o momento de saúde que a gente está vivendo, você tem que pesar o custo-benefício. É melhor manter confinado e ter um ansioso ou um depresivo vivo? É isso que você tem que pensar. Sim. Porque a gente está sem saída. Agora, o ser humano, quando ele está num momento de privação, seja a privação, ele se envolve nesse tipo de patologia. Isso é comum. Você imagine, nessa privação que nós estamos de contato com o noticiário. de todos os números da pandemia, o número de mortes, a falta de medicação dentro dos hospitais, a falta de vaga. As pessoas vão ouvir o vídeo e são dados reais, não é fantasioso. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Eu trabalho no sistema adicionado, os dados são reais. Então, não é um momento de realidade, nem simples, muito complexo. São vários fatores, as pessoas vão se alimentando dessas notícias, elas acabam mais depressivas ainda, mais depressivas ainda. E se eu tiver, vai ter vaga para mim? E se eu precisar entubar? Como é que vai entubar se não tem a medicação que está em falta? Então, isso tudo dentro da cabeça da pessoa é um sastre. Sim. Então, até a quarta onda, no começo, que viria no final, ela já está aí. O que eu acho que vai vir no final é o ressaldo. E não vai ser um ressaldo fácil. Nem financeiro, nem de emprego, nem de alimentação, nem da estrutura de ensino, nem a parte emocional das pessoas. Nós vamos, como país, ter que parar muito tempo, muito tempo para limpar todo esse ressaldo pós esse tsunami da pandemia. E já estamos nisso há um ano e meio, não é, professora? Há um ano e meio, praticamente, nessa triste realidade e tantas dificuldades. Eu queria agora chamar o colega Fernando de Maria para que formule perguntas à nossa convidada. Fernando, por favor. Ok, Chico, só confirmando. A Silva Silvinha também, referente à outra entrevistada, que ela trouxe preocupações que antes não tinha. O Paulo Eduardo Costa, um forte abraço ao Paulo Eduardo Costa, sempre participando, agradecendo o programa. A terapeuta Val Cabral também, muito bom o programa, parabéns. Eu gostaria de saber, existe algum perfil específico desses problemas que a senhora tem identificado junto aos consultórios onde a senhora atua, as áreas onde a senhora atua? Existe um perfil mais homens, mais mulheres, faixa etária? Existe algum perfil nesse sentido? E também ansiedade nas crianças. Qual o impacto que isso também está provocando nas crianças e o que pode trazer de problemas futuros depois que essas crianças se tornarem adultos, caso isso se persista? Olha, não tenho o perfil definido, falar é mais homem ou mais mulher. A procura está sendo feita pelos dois. É alguma diferença de preocupação. Por exemplo, a gente está com um número grande de homens em casa desempregados. Então, além do perigo da saúde, do confinamento, pela saúde da pessoa, a pessoa está em casa se preservando, ele se vai desempregando e com uma família para sustentar. E com um, se conseguir um auxílio emergencial, um auxílio de 150 reais. Igual? Quase nada. Então, os homens têm muito essa preocupação, porque a gente ainda tem aquela dúvida de quem é um provedor da casa, né? E isso está muito arraigado dentro dos homens. E eles se sentem extremamente vulneráveis com relação a isso. Então, quando eu falo que o investidor não vai ser grande, é até nesse nível. Como é que o país, ou o que ele está fazendo, porque já devia estar fazendo, como é que o país está pensando em restabelecer o emprego? Com tanta gente desempregada. Eu estava vendo, no bloco anterior, falando sobre a alimentação, peças a Deus que a gente está aqui em Santos e dentro do estado de São Paulo. Porque o governo do estado está com um monte de programa aí de alimentação, inclusive nas escolas. Santos, especialmente, tem o terceiro setor superativo, que estão arrecadando 40 toneladas de comida a cada 10 dias, por um ano. Nós temos três restaurantes no Bom Prato, que a pessoa pode ir lá se alimentar por um real, um real e pouco. Mas isso é a nossa condição de Santos. Está muito longe de ser a condição do país. Da própria região, né? Da própria região também. Outras cidades da região, a realidade é bem distinta. Sim. Por exemplo, o governo do estado vai distribuir a merenda. E as escolas rurais, como ficam? Se não está tendo transporte para a escola rural. Como que eles vão pegar essa comida? Não existe comida online. Sim. Então, é muito complexo o que a gente está vivendo. E, vou ser bastante sincera, eu fico bastante preocupada e entristecida pela inércia do governo brasileiro em relação a tudo que vai vir. O brasileiro, em geral, hoje está vivendo igual aquele lema do avó, o avó, o avó, o avó, o avó, o avó. É um dia de cada vez. Ah, é oxigênio? Ah, é vaga? Ah, é isso aqui. E daqui a pouco. Apagando incêndio, né, Chico? É a falta de planejamento desde o início do processo de pandemia, sabe? A maneira como o governo lidou, lidou de maneira, em tom de blague, em tom de piada, em tom de avacalhação e vindo da maior autoridade do Brasil. É a história da gripezinha, é a história do jacaré, ou seja, essas bobagens todas que foram ditas, não é? Pois é, para com mimimi, não sei o quê, enfim, essas bobagens todas que foram... E tudo isso acabou prejudicando muito o planejamento que deveria ter sido feito pelo Ministério da Saúde, está na sua obrigação, na sua competência. O Brasil tem o maior plano de imunização de vacinas do mundo, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, nós temos a capilaridade pelo país inteiro, podemos vacinar rapidamente milhões de pessoas, desde que tivesse havido planejamento, preocupação com isso, isso fosse levado a sério. Infelizmente, não foi. E hoje estamos vivenciando toda a irresponsabilidade cometida lá atrás. Essa é a grande verdade. Agora, professora... A capacidade de vacinação do SUS é de um milhão de pessoas por dia. Sim, claro. Desde que tenha vacina. Desde que tenha vacina. Portanto, nós teríamos condições de estar muito mais adiante do que estamos hoje. Eu queria saber o seguinte agora da senhora, professora Mariângela, psicóloga Mariângela Veiga Forte. Diante de tantos casos de crise de ansiedade, eu imagino que isso leve à morte, leve, lamentavelmente, ao suicídio. Os casos de suicídio têm aumentado? A senhora tem registrado isso? Eles já vinham aumentando no mundo inteiro, muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia. E ele continua na mesma escalada que estava. Então, até o momento, a gente não pode afirmar que esse aumento de suicídio, que já vinha acontecendo, é por causa da pandemia. Ainda a gente não consegue fazer essa afirmação, porque ela já vinha acontecendo. E agora, eu acho que ela pode, sim, aumentar pelo número de falências, não pela pandemia em si, mas por este efeito colateral da pandemia. Sim, sem dúvida. Muito bem. O que aumentou é o número, é daquelas pessoas que se automutilam, as que fazem os cortinhos, as que querem sangrar, isso tudo aumentou. É triste, muito triste. Professora Mariângela, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foco, Manhã em Notícias e com o Fernando de Maria, trazendo mais perguntas para a senhora. Estamos apresentando o Jornal em Foco, Manhã de Notícias. Pior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 8 de abril, e agora entrevistando a psicóloga Mariângela Veiga Fortes. E o Fernando e Maria estão aqui nos estudos da Boc News TV e têm mais perguntas para a Mariângela. Doutora Mariângela, só para a gente, a respeito da ansiedade em crianças, só que ela também tem identificado um crescimento e qual o impacto que isso pode provocar no futuro dessa criança que está vivendo esse momento bem complicado, às vezes presa, enfim. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso daí. Olha, as crianças, já tinha bastante crianças ansiosas. O que eu estou notando agora é esta ansiedade, que ela era no nível, ela está no nível maior, porque as crianças estão com medo. Então, o pai e a mãe têm que sair para trabalhar. Ela tem medo de que a mãe se contamine, que ela fique sem esse pai e sem essa mãe. É por isso que a gente está lidando agora. E o que antes? Eles tinham a escola, os amigos, as conversas com o amigo, eles não têm mais isso. Eles estão dentro de casa. Então, não tem com quem dividir. E os pais estão tendo que se virar em casa. E estão procurando o serviço, graças a Deus estão procurando, porque, para mim, é gratificante saber que eles têm a consciência de que estão precisando de uma ajuda profissional para conduzir essa situação com os filhos dentro de casa. Agora, a gente esbarra, por exemplo, não só nas crianças, mas com esse agravante que a pandemia nos trouxe, que é um estímulo pervado. Mesmo quem não perdeu nenhum parente, ele está vendo diariamente na própria rede social dele. Só você abrir o Facebook ou o Twitter, você vê os pedidos do pai, da mãe, do filho, do tio, que estão morrendo. Então, o luto está no ar. Ele está no ar. E nem sempre, pode lidar com isso. É verdade. Por exemplo, eu. Eu perdi dois cunhados no prazo de quatro dias para a Covid. Então, eu tenho uma família inundada. E nós temos muitas famílias inundadas. E nós temos a compaixão com as pessoas que têm seus entes quinhentos. Então, isso tudo vai acarretar em problema emocional. Que a gente vai precisar lidar com isso. E já está lidando. Sem dúvida. Fora o luto, que todo mundo acha. Ah, não. A parte emocional, a depressão é o luto. E a sequela da Covid. Sim. Também. As sequelas que são muito sérias, muito graves. Porque as pessoas vinham, essas pessoas que tinham uma vida independente, estavam produtivas e, de repente, estão dependentes de oxigênio. Elas têm que andar até dentro de casa carregando o seu próprio oxigênio. Elas não têm mais a habilidade, muitas que eu atende, nem de cortar a própria punida, porque elas não têm força. É uma fisioterapia diária. Como é que essa pessoa emocionalmente se equilíbria... Muito difícil. É muito difícil. E perdeu toda a sua família que tinha. É muito difícil. Sem dúvida, a senhora tem razão. É muito difícil. E... E muda toda a família também, né? Muda toda a família, porque... Porque a pessoa sobrevive à Covid, mas as sequelas... Sequelas são... Praticamente, as deixam com limitações. A família muda completamente. Praticamente, a rotina da família. A rotina da família, enfim. E outra coisa que contribui muito para esse quadro depressivo e de ansiedade, enfim, é o fato de que as pessoas vão dormir e não sabem como vão acordar. Se vão acordar com falta de ar, se vão ter que, no dia seguinte, ir para um hospital, enfim. É uma... É realmente é muito difícil e difícil deixar de pensar nisso. É difícil... É difícil... E aí tem a outra pergunta, né? Sim. Como que o sistema de saúde, tanto o público como o privado, vão tirar recurso e vão abrir, por exemplo, em setor de fisioterapia, para atender todos esses que vão vir para o sequelas? Sim. Como que nós vamos fazer? Qual providência estão tomando em relação a isso? É verdade. Nenhuma? Por enquanto, nenhuma. É. Doutora Maria Angela, eu queria lhe perguntar o seguinte. Há algum serviço psicológico público, virtual, que as pessoas possam recorrer? Porque imaginam que muitas pessoas, em momentos de desespero, gostariam de recorrer a um serviço psicológico público, evidentemente, e virtual, dadas essas dificuldades. Recentemente, nós estivemos entrevistando até o representante do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que nos colocou isso, pedindo até voluntários para que ajudassem, dada a procura por esse Centro de Valorização da Vida, aqui em Santos, inclusive. E que as pessoas entrassem em contato para se voluntariar e participar desse projeto, que é um projeto muito importante, no sentido de ouvir as pessoas que estão em desespero. Pergunta, senhora. Há algum serviço psicológico que a senhora pudesse recomendar para os nossos internautas? Sim. O serviço público eu desconheço. Se tem, eu desconheço. E eu não vi nem divulgação disso. O que está acontecendo, e você tem muito isso no Instagram, é só procurar no Facebook também, grupos de psicólogos, mas aí é uma iniciativa deles, que estão fazendo atendimento gratuito pelo WhatsApp para quem precisar. Agora, com grupos isolados e alguns profissionais não conseguem atender essa demanda toda. Sim, imagino. Não conseguem atender. Nem os planos de saúde estão conseguindo atender. Eu, por exemplo, trabalho no plano de saúde e ambulatório. E eu atendendo 32 pacientes por dia. 32? Em quanto tempo? Por dia. Em 8 horas de trabalho. Das 8 da manhã às 19 horas. É. É mais ou menos 15 minutos para o paciente. A gente está com uma agenda extra para poder atender. E isso é o plano de saúde. Sim. Seria importante que o serviço público tivesse um atendimento como esse, não é, Fernando? Sem dúvida. Seria muito importante. Sem dúvida. Muito bem. Eu queria, Maria Ângela, uma outra questão que me ocorre, que é o seguinte, que há uma grande preocupação com os jovens. Exatamente. Porque os jovens, muitas vezes, não conseguem seguir as regras das normas sanitárias. Participam de aglomerações, de festas, reuniões entre amigos, enfim. O jovem tem a visão de que não será vencido pelo vírus, enfim, de que é forte, que é um super-homem. Eu pergunto, como conscientizar os jovens a respeito dos riscos da pandemia e sobre a necessidade de cumprir as normas sanitárias para que eles não sejam vetores, portadores do vírus para seus pais e avós e familiares mais velhos, enfim, eles próprios, já que as novas cepas estão atingindo também e afetando diretamente os jovens. Como conscientizá-los, Maria Ângela? Estão afetando e estão afetando muito. Não é pouco, não. É muito. Nós já fomos adolescentes e a gente sabe que na adolescência você é o super-homem. Você se sente o super-homem. Você acha que você pode tudo. E a coisa não funciona assim. Eu acho que as campanhas de televisão, de governo, elas deveriam, neste momento, ser muito mais chocantes do que elas estão. Tem que jogar a realidade. Tem que jogar a realidade. Tem que jogar a realidade. Acho também que informação, por que não aglomerar, por que o uso de máscara? Qual a importância disso, qual a importância de alimentação saudável, qual o de distanciamento. Está super-falado há um ano e pouco. Não tem como ninguém falar disso. Então, o problema não está na campanha. Eu acho que está no endurecimento dessa campanha e acho que está no endurecimento da lei. Porque a gente não tem tempo hábil no meio de uma pandemia, que tem que estar conscientizado o jovem. Conscientizar, não é só o jovem, a pessoa de idade que está na praça querendo jogar os joguinhos dele, que estão em pico clandestino, que estão... Duas mil pessoas foram retiradas de um culto aqui em Santos. Então, não é só o jovem. Essas pessoas que negam essa realidade, eu acho que está na hora de oferecer. Porque a informação ele já tem. A gente precisa de lei que é muita mais cara, de serviço voluntário. Os hospitais estão precisando de serviço voluntário. Eu acho que devia ter uma lei. Olha, você foi pego na aglomeração, no baile funk, não sei o quê. Você vai para o hospital, você vai limpar o banheiro do hospital. Porque eles têm que ter uma saúde maior, mais rígida, que não está acontecendo. Agora, a gente não tem tempo hábil para que você eduque. Cria um anabito. Numa geração, você precisa de quatro gerações falando a mesma coisa. Nós não temos esse tempo no meio de uma pandemia. Fernando e Maria, nós já estamos aproximando o final do programa. Eu queria reservar aqui esses minutinhos finais para você, Fernando. Formular mais perguntas aqui para a Maria Ângela, por favor. Na realidade, eu gostaria de... A doutora está comentando a respeito de uma publicidade. Junto com alunos de publicidade, eles fizeram uma análise das campanhas realizadas pelos governos. E o que chamou a atenção, e isso me chamou muito a atenção mesmo, apenas a respeito a um mês, mais ou menos, que está no ar uma campanha no YouTube da própria Ministério da Saúde, para as pessoas usarem máscara, efetivamente. Praticamente, o governo federal abandonou a comunicação pública para poder... E poderia fazer parcerias com os meios de comunicação, que são concessões. Parcerias, justamente, de forma maciça, para efetivamente as pessoas terem conhecimento do que é correto. O uso de álcool, distanciamento social, né? Eu acho que poderiam pegar alguns símbolos que tenham uma linguagem próxima aos jovens, cantores, jogadores de futebol, que pudessem efetivamente, sem qualquer conotação ideológica, partidária, mas que efetivamente voltassem, falassem para o jovem, né? E a gente não vê isso. Há uma falha enorme de comunicação. E nesse trabalho que os alunos estão fazendo, se for mais claro ainda, a gente até é discutido em sala de aula, são alunos de publicidade. Praticamente, quem faz alguma coisa é o governo do estado, mas às vezes ele coloca um tom que não atinge o jovem, não atinge o jovem, aí isso fica muito claro, né? Pegar aí grandes cantores, pegar, volto a dizer, gente que tem uma certa... Youtubers, empatia, né? Agora o Big Brother, pegar a gente, olha, você não quer fazer o seu... Dou o seu cachê, estamos todos na mesma guerra, né? E a gente percebe claramente que há uma falha grave de comunicação pública, que é um problema sério, que é um direito do cidadão, né? Isso decorrente provavelmente da própria filosofia que vem lá do próprio governo federal, de não acreditar, só agora, mas recentemente, que estão vendo alguma situação. Mas é pouco, muito pouco, o que o governo federal tem feito, e os demais governos também, e a linguagem, a forma de se comunicar está totalmente equivocada, né? Então, eu acho que isso daí é um momento para a gente bater nisso, né? E você faz, volto a dizer, parcerias com rádios, TVs, porque são concessões públicas, né? Elas são concessões públicas, elas têm obrigação também de firmar parcerias. Olha, não temos dinheiro para... Veicular. Vamos veicular. Seus... Ah, você tem contrato com determinados cantores, por favor, vamos aqui, você pode participar, doar seu cachê para a compra, sei lá, de medicamento, alguma coisa nesse sentido, em vez de a gente pagar o cachê, eu acho que todo mundo faria isso, né? Todos os youtubers, as pessoas, enfim. Mas é uma visão equivocada que o governo tem e uma falha grave de comunicação pública. Eu só gostaria, doutora, de reforçar, quando o senhor falou, essa frase ficou muito forte, o luto está no ar, né? Como lidar com o luto nesse tempo de pandemia, doutora? Eu acho que esse é um grande desafio. Por que as pessoas não morrem só de Covid? A gente está tendo, infelizmente, casos agora de dengue, chikungunya, mas ainda continuam morrendo de câncer, de infarto, muitas vezes decorrente da Covid também, que às vezes a pessoa não morre de Covid, mas já está mais que provado que muitas pessoas morrem depois em razão de problemas cardiológicos, decorrentes da Covid, entre outros problemas. Como lidar com o luto neste momento, doutora? Olha, nós não temos outra maneira de lidar com o luto que não seja acolher o mesmo estado. Ele tem que ter acolhimento, ele tem que deixar assim a dor dele. O que acontece quando você volta, que a gente estava falando disso, para o poder público? Em nenhum momento, nenhuma campanha, nenhuma fala do governo foi de acolhimento ao que está acontecendo. Não só do luto, como de tudo. Foi, olha, vai morrer, vai morrer mesmo. A pessoa que perdeu um parente, que disse, você vai morrer mesmo. Cadê o acolhimento? Não tem acolhimento. Ela não tem acolhimento. Eu soube aí, acho que mês passado, que essa pessoa que está aí de inquilina no Palácio do Alvorada foi numa rede social e estava tirando sarro do doente de Covid por falta de ar. Isso é um absurdo, gente. Você imagina como que você tripudia em cima de um doente de Covid no meio de uma pandemia. Então, isso para mim mostra que não tem acolhimento nenhum. É a hora que, já que a gente não pode contar com mais ninguém, que as pessoas que estão junto contem com a própria rede delas. Procure a família. Hoje tem, todo mundo tem, a maioria tem, o WhatsApp. Falem com o vídeo, conversem com elas, se apoiem. Porque a gente está dependendo é da nossa própria rede. No momento desse, você tem que segurar na mão de Deus, porque eu acredito nele, e na mão da sua própria rede de familiares e de amigos. Porque nós estamos soltos. Sem dúvida. Muito bem. E com essa recomendação da psicóloga Mariângela Veiga Fortes, nós estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Gostaria muito de agradecer a participação da Mariângela e reservar aí 30 segundos para as suas despedidas e considerações finais. Psicóloga, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. As perguntas que foram feitas foram muito interessantes, todos têm muito de participar. E o que eu espero é que vocês se cuidem de verdade, que vocês mantenham a esperança. Porque não existe tsunami que não acabe. Essa está demorando. Mais uma hora ela vai ter fim. E nós vamos precisar de todos vocês para fazer a limpeza depois que tudo isso passar. Muito bem. Muito obrigado. Desejamos o mesmo para a senhora e também para os seus familiares e seus pacientes, sobretudo. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.